O programa Ser Exibido é uma produção independente e seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. As opiniões nele expressas não representam as opiniões da nossa emissora. 92 FM A partir de agora, o Maranhão todo se une na maior rede de rádios do Estado. Está começando Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo político, jurídico e social, do Estado, do Brasil e do mundo. Esclarecedor, polêmico e participativo. De São Luís a Imperatriz, do Norte ao Sul do Maranhão. Começa agora. Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula. Doa a quem doer. Muito boa noite, feriado de sete de setembro, independência da pátria chamada Brasil. E o Ponto e Vírgula está aqui para você, por você. Muito obrigado a você que nos honra com a sua audiência. Você que acompanha pelo rádio, aqui em São Luís, em São José de Ribamar, em Raposa, em Passo do Lumiar, em Alcântara. Acompanhando a gente pela 92 FM. Muito obrigado. Obrigado também a você em qualquer parte do Maranhão, pela maior rede de rádios do Estado. Imperial FM, em Imperatriz, Mirante FM, em Santo Inês. Redação FM, Olho d'Água das Cunhãs. FC FM, em Codó, Centro Norte FM, em Presidente Dutra. Alegria FM, em Santa Rita. Terra FM, em São Domingos. Cidade FM, em Colinas. Buriti FM, em Buriticupu. Jitirana FM, em Barra do Corda. Top sucesso FM, em Balsas. Celestial FM, em Timão, do meu amigo Galo. Rádio Alvorada 780, em Zé Doca. Pop FM, em Palmeirândia. Pinheiro FM, em Pinheiro e toda a Baixada Maranhense. E a Centro Norte FM, em Presidente Dutra, do meu amigo Coruja. Vamos que vamos. Obrigado também você que está pela internet, que está aí, ó. No YouTube, YouTube do Ponto e Vírgula na Rede. E o YouTube da Centro Norte FM. Eu sou o Ricardo Marques, no comando da máquina de som. Tem ele, o Wilson John. Boa noite. Comigo no estúdio, Rogério Silva. Certo. Uhul! Uou, desculpa. Boa noite, Ricardo Marques. Leandro Miranda, as refletas, Wilson John e todos os amigos e amigas. E as botinhas que estão me chamando para eles. Hoje eu cruzei com um. Oi? No carro. Esse cara não é normal. Aí ele disse assim, Leandro. Não que não chama a gente de gado, só o taraboiada. Aí você quer homenagear ele. Então, para esse cidadão que passou por mim. Manda o seu WhatsApp para 98, 992-22-0923. Manda um zap aí. 98, 9, 92-22-0923. Gado ou não, pode mandar. Manda um zap. Vamos à região central do Maranhão. Vamos a Tum Tum. com o grande Pedro Jorge. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Vamos que vamos. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Não foi isso, não. É porque eu falei aqui. Não, eu falei aqui, Leandro. E voltou para mim o áudio, entendeu? Meu amigo, eu convivo com isso todo dia. É ruim, viu? Vamos que vamos. Tem dia, tem dia, tem dia, tem dia que eu me ouço pela Imperial, me ouço pela 92. É uma confusão, viu, meu amigo? Aliás, é melhor sobrar do que faltar. Aliás, este programa está gravado. É, o programa hoje é gravado. Isso é bom, né? Vamos, a Imperatriz, a capital sulina do Maranhão, com a voz mais romântica do rádio maranhense. Exatamente. O Acifreitas, boa noite, O Acifreitas. Moment of love. Alô, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Pedro. Leandro e Leandro. Boa noite, Wilson. Boa noite, colegas da bancada. Uma chuvinha no final da tarde para esfriar o clima, né? Manhã quente, assolarada e muita movimentação em Imperatriz também, com gente nas ruas. Aqui, pacificamente, né? Sem afrontas à nossa legislação. O povo foi para a rua, muita movimentação. E o ponto e vírgula é a nossa resenha no final do dia. Como sempre, primando pelos princípios que norteiam o nosso país, né? E, embora estejamos gravados, estamos legais. Vamos proar, vamos pro vivo. Vamos que vamos. Vamos à Brasília, ao Planalto Central, onde as coisas acontecem. E hoje aconteceram de modo exponencial com Leandro Miranda. O homem é bom, o homem é espetáculo. Boa noite. Brasil. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Oacir. Boa noite, Pedro. Boa noite, Amocréia. Eu estava com saudade da Amocréia. Mas está dando... Te confesso que está dando um bug, viu? Porque eu estou ao vivo aqui. Vocês estão dizendo que o programa é gravado. Eu não estou entendendo. Não combinaram comigo. Mas, enfim, de plantão... De plantão... De plantão desde ontem. Desde ontem de madrugada. Quem acompanha pelo Grupo Marrapá sabe que eu estou ligado desde ontem para dar para vocês todos os detalhes de mais esse dia, desse 7 de setembro, que vai entrar para a história, Ricardo, como o grito de desespero do presidente Jair Bolsonaro. Leleco, tu não me chamou para tomar café contigo hoje, tá? Vamos que vamos! A direção é de Zeca Pinheiro. Está no ar o Ponto e Vírgula. Você está ouvindo o Ponto e Vírgula. Doa a quem doer. Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem À margem do que possa parecer E ver que toda essa englenagem Já sente a fé do jeito de comer Tá aí o Ponto e Vírgula Começando neste feriado de 7 de setembro Com uma homenagem muito bacana Uma homenagem singela Zé Ramalho Admirável Admirável Gado Novo Eu pensava que era a vida de gado O nome dessa música Mas por que Admirável Gado Novo? Rapaz Parece admirável Gado Novo A gasolina já está R$ 5,92 Para você que queimou petróleo hoje R$ 5,92 Apenas Para você que é Aqui Lá Está R$ 6,79 R$ 6,79 Esse povo que gosta de queimar petróleo Eu não gosto não Há seis meses atrás Quando eu cheguei aqui Estava R$ 6,20 Hoje está R$ 6,79 No Rio de Janeiro tem lugar Que a gasolina está R$ 7,15 Enfim Eu não entendo o porquê Dessa 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 manifestação De verdade Brasília hoje congestionada Viu? Como eu disse para vocês ontem Muita gente de fora Que veio Inclusive Maranhense Falei com Maranhense Que veio de onde? Daqueles ônibus grandes Parece aqueles ônibus de show de forró E não tinha onde dormir Porque quem trouxe para cá Só garantiu a ida A volta E a quentinha E as pessoas ficaram aqui no sol quente Ficaram aqui na secura E está seco Viu? Meu amigo Fred Cunha Que geralmente não se importa com ninguém Jornalista Vocês conhecem A gente está ouvindo a gente hoje Hoje me ligou Me pedindo para beber água De tão seco que está Brasília Mas o fato é que É que depois O brasiliense em si está todo viajando Está aqui no derredor Voltou para Voltou para Voltou para suas casas Aproveitando aí esse recesso De início de semana No Congresso Nacional Nos órgãos E o povo que realmente mora aqui O cidadão da Vila Planalto O cidadão da Vila Telefone O pessoal mais humilde Passou totalmente alheio Rogério Silva Essa manifestação Depois de meio dia Depois que o presidente Discursou Fez lá as ameaças dele Atacou o Supremo Mudou inclusive o discurso Daqui a pouquinho Eu vou falar a respeito disso Depois todo mundo foi embora Pegou seu ônibus Pegou sua van Pegou seu carrinho Queimando gasolina E queimando diesel Para voltar para suas casas Aqui em São Luís Eles usaram a seguinte estratégia Cedo Eles reuniram muitas motos Em frente à van E as motos Se concentraram Nas três faixas Da Avenida Daniel de Latouche O que aconteceu? Com isso engarrafou Travou Por volta de nove horas da manhã Já ali no elevado da coma Não se conseguia mais passar O trânsito estava travado Aí era foto Era vídeo Olha nós estamos parando a cidade Claro que para Parou literalmente Claro E se você bota a moto De um lado Na mão da direita Na mão do centro Na mão da esquerda O Matheus para Entendeu? Vai travar Eu acho que o Wilson Matheus Deve ter ficado uma arara Porque a principal loja dele Era na Coama Atrapalhou né E estava vaziazinha Que tinha um amigo meu Que disse assim Mandou para mim uma foto Rapaz eu não acredito Olha como está o Matheus Hoje aqui da coma vazio Mas tu já viu a avenida? Ele disse já Interditaram Ou seja Fizeram o que fizeram Uma estratégia Que deve ter irritado Muita gente Porque quem não tinha Nada que ver com a história Deve ter ficado assim Alegre né Querendo passar Já pensou que ia embora ali Na região dos condomínios Sem conseguir passar Sem conseguir entender E aí era gado subindo Era gado descendo E aí ainda vai no bolo De bolsonarista Ele faz volume Ainda faz volume Ainda sai na selfie Sai, sai Pode processar Na direita imagem Aí era gado subindo em moto Era gado Rapaz era gado Com três na moto Mas esses gados Era mocho Hein Rapaz Era gado mocho Tá aí que eu não sei Porque meu drone Não conseguiu filmar detalhes Mas eu te garanto Meu caro Pedro Jorge Que os gados estavam em festa Era um Parecia Eu moro perto O Ricardo também Era aquela Hummm Eles soltaram o rebanho Soltaram a manada Meu amigo Mas pelo menos Foi pacífico né Foi Foi Eles só tiveram um probleminha Foi na saída da ponte São Francisco Que eles foram pra Maria Aragão E lá a polícia Estava aguardando eles Porque tinha uma outra manifestação Contrária ao governo Aí não dá pra misturar Então se eles quisessem Pegar ali pra banda do palácio Não ia passar não É Aí é complicado Fez certo a polícia Mas ou a cifreitas E nessa guerra de narrativas Então Esses movimentos Esses atos Quem ganhou? O governo Ou a oposição? Imperatriz Ricardo Colegas Foi uma Uma movimentação pacífica Teve a carreata né Que chegou na avenida Getúlio Vargas Ali na Praça Brasil Onde já havia programado A concentração Muita gente realmente Um público Muito grande Pra Pra uma data como essa Que não é comum né É E De forma pacífica né Um Um colega Eu Olhando aqui a música É Admirável É o Gado Novo Foi exatamente a frase Que um colega nosso Jornalista Porque na verdade A Os jornalistas raiz Os tradicionais Eles tem a consciência Do que é o Brasil Qual é a história do Brasil O que fizemos Pra chegar até aqui né Por que Quais percalços O brasileiro Fez pra chegar Até o momento Em que nós estamos Ainda que não seja Um momento pleno né Já estamos vivendo aí Muitas dificuldades Mas enfim E ele é assustado com Primeiro com a movimentação né Com a proporção Os discursos A nível de Brasil E também Com as figuras né Que até ontem Tinha um Trato diferenciado Alguns colegas advogados Esse colega meu Jornalista Ele é Recém formado Também em direito Sonhava em chegar E encontrar Advocacia Enfim Lutando pelas E ver muita gente Defendendo essas ideias Absurdas De intervir No poder judiciário Através do STF Intervir no Congresso Nacional Muita gente Embalando nisso aí Inclusive Membros do poder judiciário Juiz aqui da comarca Da cidade de Imperatriz Sabe Com a camiseta E conversando nos bastidores Não se expõe mais É uma semente Do que estamos vendo No Brasil Esse discurso Essa narrativa De ódio De quebra tudo De passa por cima De tudo Por isso que hoje As minhas postagens E a minha fala Sempre é no sentido De que Quem respeita o Brasil Quem quer ver o Brasil De fato Transformado Precisa respeitar a Constituição Porque é a carta Que norteia Todo o nosso rumo Enfim Mas na verdade Assim Essa movimentação Ela havia sido programada Eu não posso dizer Ricardo É difícil você falar Quem ganha Quem perde O Brasil Está perdendo Eu sei quem perde Eu sei quem perde O Brasil está perdendo Há muito tempo No sentido Eu sei quem perde O Assi Desculpa interromper Vamos quebrar um pouco Essa dinâmica Mas vamos lá Quem é que ganha E quem é que perde Com esse tipo de movimento O Bolsonaro É aquele cidadão Que está na areia movediça Sabe Afundando E cada vez mais Que afunda Tenta se apegar A alguma coisa E quanto mais se mexe Mais afunda Hoje de setembro Ele foi hastear a bandeira Sozinho Para comer Foi hastear a bandeira Só Subiu no Rolls Royce Levou o Nelson Piquet Ali com o Nelson Piquet Dirigindo Aí depois foi Para São Paulo Na estrutura da FAB Aqui em Brasília Só para o Bolsonaro Para o ministro Para os manifestantes Teve até A apresentação Da esquadrilha Da fumaça O brasileiro Me perguntava Ainda há pouco Em um grupo De WhatsApp O que muda Depois disso Amanhã a gasolina Possivelmente Eu estou sendo irônico Vai baixar para 5 É o combustível Eu estou sendo irônico Amanhã eu tenho certeza Que o gás vai cair Amanhã eu tenho certeza Que a bandeira Volta lá da luz Volta a ser verde Enfim Tudo que eu vi hoje Cara Tudo que eu vi hoje Foi campanha antecipada É o que eu estou dizendo O brasileiro já vem Perdendo há muito tempo Já vem Nós já estamos Numa descida De ladeira Sem freios E principalmente Por conta da questão Econômica Porque as pessoas Não estão atentando Para o abismo E outra Não tem tempo Não dá para retroceder Para você criar Um milagre econômico De novo Dar um toque de mágica E tudo ficar muito bem Porque se você perceber bem Poucos setores É que estão concentrando Você veja os carrões Os Rolls Royce Como você colocou aí Os jipes Os caminhões Ou seja É um grupo realmente Que arregimenta pessoas Que loca ônibus Que traz pessoas de fora Para fazer movimento Para passar Aumentar o vapor Dessa cortina de fumaça Que esconde A real situação do Brasil De uma pobreza Terrível De um desemprego Batendo na casa Dos 15 milhões De pessoas E um caminho Que eu não sei Onde é que nós vamos parar Então Se o sentido é esse De saber quem perde Nós já estamos perdendo Há muito tempo Eu vou já chamar o Pedro Para a gente ter as impressões Da região central do estado Mas antes Só para corroborar Com esse argumento Do ACI Da perplexidade De alguns colegas Advogados Eu já manifestei isso aqui O ACI também Não só enquanto advogado Mas enquanto jornalista também Agora o presidente da OAB O Santa Cruz Ele tweetou o seguinte Abre aspas Aviso logo Que quem for aos atos Contra a nossa democracia Pode até ser inscrito Na ordem Mas não é nosso colega Advogado é aquele Que defende os primados De Sobral Pinto E Evandro Linze Silva Que fique claro Fecha aspas Mas é aquilo né Que a gente falava aqui Outro dia Como é que eu sou advogado E vou pregar Contra o estado democrático De direito Onde que ficariam As prerrogativas Do calzídico Se não estivéssemos Numa democracia O mesmo vale Para nós jornalistas Mas Pedro Jorge Aí na região central Teve movimentação Pró e contra Bolsonaro? Teve Contra Contra Não teve né A favor dele Pro Bolsonaro Tá tendo agora Nesse momento Um tum Desculpa aí Uma carreata Certo Uma Minhata É coisa Não muito significativa É Um Um Umas pessoas Umas pessoas Que não sabem Nem o que Por que estão lá Não sabem Nem o significado Do dia 7 de setembro Não sabem Nem por que Essa data Essa independência Alienados A maioria deles Desculpe Alguns que não são Leandro Leandro Brasília Só para concluir A respeito Do que eu vi Aqui ontem Do que eu vi Aqui hoje Vi muita gente Bem intencionada Que apesar de tudo Acredita no Bolsonaro Que foi Para a esplanada Com suas famílias Defenderem ali O que acreditam Vi muita Repito Muita gente humilde Que estava ali Por causa da quentinha Tem vídeo na internet O cachorro começou Tem vídeo na internet Do cidadão pagando Dentro do ônibus As pessoas que foram Para o movimento Placas Presta atenção Olha a gravidade disso Picape Chegando com placas Confeccionadas Prontas Com ataques Ao STF Pregando coisas Que a nossa Constituição Não permite Aí eu Tenho que parabenizar Aqui o governo Do Distrito Federal Que colocou Toda a polícia À disposição Ontem à noite Vocês acompanharam O Rogério Silva Até me mandou Uma mensagem Por volta das 10 e meia Preocupado De verdade Obrigado Rogério Silva Pela preocupação Mas eu queria te dizer Que depois que tu me mandou A mensagem Eu botei a calça E fui Para o meio Da confusão Entender o que Estava acontecendo E aí você percebe Como é que funciona Essa rede De fake news Bolsonarista Essa rede De distribuição De conteúdo Deles Ontem eles tentaram Invadir a esplanada Conseguiram Até avançar Ali no início No eixo No eixo monumental Mas a polícia Foi reforçada A segurança Do Supremo Reforçada A segurança Do Congresso E a turma Que não tinha onde dormir Não tinha de fato Eu estou falando sério Tinha gente dormindo Na grama Nesse tempo No frio No tempo seco Em barraca Porque não tinha onde dormir Mas o que Em síntese O que aconteceu Hoje no Brasil 100 mil pessoas Aqui em Brasília 100 mil pessoas Em São Paulo Na Avenida Paulista Manifestação No país todo Aí em São Luís Eu preciso reconhecer Rogério Silva Uma manifestação Muito bonita Mas em síntese O que aconteceu ali Foi a última Uma última tentativa Do nosso presidente Da república De mostrar força De mostrar que Que consegue chegar Do ano que vem Com o mínimo De apoio necessário Para pelo menos Garantir A candidatura Rogério Silva O Ricardo Atirando no que vê E acertando no que não vê Fala em fim Da censura E fala no fim Da perseguição Aí ataca o Supremo Elegeu ali O Alexandre de Moraes Como principal alvo Afinal O Alexandre de Moraes Vai comandar O STF No ano que vem Vai comandar O TSE No ano que vem O Bolsonaro Com certeza Enfrentará vários processos Que terminarão Na mesa do Alexandre Por isso Ele elegeu O Alexandre Como alvo Mas não muda De verdade Nada Na vida Do brasileiro A não ser Que esse brasileiro Vai pagar o custo De todo esse evento Todo esse ato De pré-campanha Que foi realizado Em Brasília Em São Paulo E mais 25 estados Do país Olha só Quando eu falei Fora Centrão Sai daí Vem pra cá Vem pro Papai Papai te ama É isso aí Eu amo você Centrão Nós estamos tudo juntos Acabou Acabou Leandro Você que esteve Muito próximo Me diga Uma coisa O que é que você viu Politicamente nisso Você viu ele Saindo fortalecido Foi aquilo Que muitos deles Esperavam Muitos daqueles Que foram na marcha Esperavam um golpe Hoje O que aconteceu Como estava o povo O que eles estavam achando Pedro Há quem diga Inclusive Que o próprio presidente Esperava Que a coisa Se radicalizasse Afinal Brasília Teve manifestação Pro Teve manifestação Contra Tinha os índios Ainda demarcando Espaço Por aqui E no meio Desse caldo Todo Desse caos Todo Há quem diga Que o Bolsonaro Esperava Que A coisa A coisa Se radicalizasse Para colocar As forças armadas Na rua Isso quem fala É a imprensa nacional E quem acompanha Mais de perto A movimentação Política De Brasília Mas vamos lá Só tinha ministro Só tinha ministro 16 ministros Do Bolsonaro Estavam lá Não foi No hasteamento Da bandeira Que é um ato Simbólico Além de não ter As forças armadas Que não Desfilaram Esse ano Por conta Do covid-19 Já estava Previsto Há dois anos Já estava previsto Desde o ano passado Que eles não Desfilariam Não teve Presidente da Câmara Não teve Presidente do Supremo Não teve Presidente do Não teve Presidente do STF Os partidos Pelo que se vê Aí também No noticiário Depois do evento Em que o Bolsonaro Mostrou tudo Que tinha Mostrou tudo Que tinha Os partidos Como o PSD O PSTB E o MDB Já falam Em impeachment Falam Em se afastar Também do governo Como é o caso Do MDB Portanto Se alguém ganhou Depois desses Movimentos Quem ganhou Foi a democracia Que se mostrou Forte Que se mostrou Com instituições Consolidadas E que mostrou Que não aceita O golpismo O Bolsonaro O Bolsonaro Exacerbou Além daquilo Que a gente Está acostumado A ver Eu sempre Fui contra O impeachment Do Jair Bolsonaro Por achar Que o impeachment Mexe demais Com o país Mas hoje Eu passo a defender O impeachment Do Bolsonaro Porque a forma Como ele Se portou Publicamente Hoje Desafiando Dizendo Que não vai cumprir Que não vai cumprir Decisão judicial Que não vai Respeitar Ministro Do STF Isso não é postura De presidente Da república Cabe o impeachment Eu sou contra É um direito Seu Pedro Ser contra Eu sou contra Eu estou dando A minha opinião Você permite Eu terminar De dar a minha opinião Pelo menos Permito Mas o Bolsonaro Tem que ser derrotado Nas urnas Não tem que ser derrotado Nas urnas Não O Bolsonaro Claro Nós temos Nós estamos aí Há um ano e meio De pandemia Temos aí Quase 700 mil mortes Dessas 700 mil mortes Pelo menos Pelo menos 300 a 400 mil mortes É pra ir pro colo Do Bolsonaro Por irresponsabilidade dele E eu escuto Essa ladainha De que não cabe O impeachment Que vamos pras urnas Porque o Lula Tá bem Se a esquerda Estivesse mal Ia querer o impeachment Não dá pro Brasil O Brasil Não merece isso Esperar Mais um tempo Com esse psicopata Despreparado Que não tem noção Cara Não tem noção Não se quer Da liturgia Do cargo Que ocupa Um governo Sem planejamento Sem meta Sem norte O Brasil Não merece isso Gente Isso Isso não é Democracia Vamos ouvir o Bolsonaro Olha só Vamos ouvir o Bolsonaro Olha só Daqui não saio Daqui ninguém Respeito Olha só Daqui não saio Eu só lembro a vocês Que o vice é o Morão General Dessas Daqui não saio Daqui ninguém Mentira Tá ok O povo E o botão O povo que tira Tá ok Agora fala Ontem Leandro Quando a gente Tava falando aqui Com o Arnon Arnon é o nome Do rapaz da direita Felipe Arnon É O Felipe Arnon Maior liderança Falei Falei pra ele Da preocupação É Falei pra ele Da preocupação Com as instituições E hoje Observando o discurso Do presidente Bolsonaro Ele de fato Leandro Ele percebeu Que não era aquilo Eu sinceramente Imaginei que Essa hora aqui É que estaria Encerrando a manifestação Porque em geral Pelo histórico Que a gente tem visto As manifestações Elas ficam o dia todo A tarde concentra mais Então imaginei Que ela pudesse Se estender mais Então parece que foi Um tiro curto E o que me preocupou Também É que o presidente Jair Bolsonaro No meio da sua fala Ele já encerrando Diz que vou agora Ali em São Paulo Mas vou convocar O conselho O conselho da república É o conselho Que ele faz parte Ele já está começando A preparar Porque esse aqui Não deu certo Ele já começa a preparar Uma outra tentativa Então nós vamos Vai dar errado de novo Vai dar errado Porque Porque é simples No conselho está Ele É um dos membros Eu acho que nem ele sabe Vice-presidente Isso é a prova Que o Bolsonaro Não sabe nem o que fala Está o Liro Pacheco O vice-presidente Hamilton Mourão Anderson Torres Ministro da Justiça Os líderes da Câmara Da maioria No caso O senhor Diego Andrade Do PSD De Minas Gerais Da minoria O senhor Marcelo Freixo Do pessoal do Rio No Senado Renan Calheiros MDB de Alagoas Que é da maioria E Jean-Paul Prats Do PT do Rio Do Rio Grande do Norte Da minoria Calma Primo da Judite Já calma Bolsonaro vai insistir Numa tentativa De intervenção federal Mas calma Que tem mais gente aqui Que não vai se dar bem com ele Estão ainda O empresário Paulo Skaff Ele se dá bem Com o Paulo Skaff Muito Que é presidente Que é presidente Da Federação Das Indústrias Do Estado De São Paulo Fiesp O ministro Gabinete Segurança E funcional Augusto Helene Esse é dele Que são nomeados Que foram nomeados Em fevereiro deste ano Ou seja Aqui ele não tem maioria Nenhuma Nesse gabinete O conselho Ele é consultivo Também O conselho Não é deliberativo Ele apenas É para tentar Doutor Tentar forçar Uma intervenção Porque o Bolsonaro Imaginou que Essa mobilização Essa passeata Das 100 mil Rememorando a década De 60 Seria uma forma De ter o apoio popular Para qualquer tentativa Feita nos bastidores Então Isso é uma É uma marcha Numa tentativa Porque não vai acontecer Nada Na economia No planejamento Na organização Nos ministérios Nada de interessante No governo Bolsonaro É isso aí Que nós estamos vendo Para pior Ele tem quatro votos Desse conselho dele O do ministro da justiça O do vice-presidente E do Augusto Heleno Duvido Duvido Eu não acredito No voto do vice-presidente É para poder não Repete aí Repete aí Rogério Ele tem o voto dele Aí tem ele Do vice-presidente Hamilton Mourão Não acredito Do ministro da justiça Olha só Se Morão me trair Acabou Aí não aguenta mais É uma exposição pública Também viu E do Ministro do gabinete De segurança social Augusto Heleno Os militares Não embarcam nessa Cara Os militares Não embarcam Nessa estratégia De golpe Seja lá o que for Pensada Pelo Jair Bolsonaro Uma meia dúzia De retardados Que ele tem ao redor Os militares Estão fora disso Amiltinho Salvo os que estão No governo Mas mesmo O Amilton Mourão Eu fico com o Leandro Acho que o Amilton Mourão Não embarca nisso não Ricardo Eu acho que é Pelo do governo Ricardo Recuo Também Eu disse aqui Outro dia Eu dei a razão Pela qual As forças armadas Não embarcam nisso Com exceção de um ou outro Que já está com Um coturno Pendurado Mas não embarca Porque no fim Sobra para eles Até hoje Eles têm mágoa Do governo Dilma Porque pagar Da Dilma Rousseff Que não tem do Lula Mas tem da Dilma Porque foram Eles pagaram Eles acabaram pagando Por todo o golpe De 64 Por toda a intervenção Militar Só sobrou Para os militares Portanto Além de não haver Clima no país Rogério Ricardo Assi Pedro Eles não vão Embarcar Numa aventura Em nome de um cidadão Insubordinado Você imagina Só Os berros Que o Bolsonaro Tem um cidadão Chamado Avelino Esculhambando a gente Nas redes sociais Mas imagina Só os berros Que o Bolsonaro Que foi Enxotado Do exército Por insubordinação Deve dar em cima Por exemplo De um senhorzinho Um baixinho Pequeno Franzino Que é o Mourão Imagina só Inclusive Aí no Maranhão Repito Cinco estrelas Inclusive O Ricardo Teve uma manifestação No Maranhão Eu parabenizo Eu acho que foi a maior Que eu já vi Foi Botoca tinha muito Não tinha iFood Eu tenho certeza Não tinha Uber Não tinha mototaxista Até porque a gasolina Tá cara Mas meu amigo O senador Roberto Rocha Foi lá pra cima De um caminhão Da Havan Se colocou lá Como liderança Mas ofendeu Tomou o microfone Pois é Se ofendeu Desnecessariamente A médica Comunista Maranhense Maria Aragão Que é um dos nossos Orgulhos Históricos Pela relevância E pela militância Que tem Diz que Bolsonaro Está aos pés De Jesus Bolsonaro Roberto Rocha O Ásia de Avião Que disse isso Não é Roberto Rocha O Ásia de Avião Diz que Bolsonaro Está aos pés De Jesus Ele não era pra fazer isso O líder dessa organização Aqui é o Arnon O Arnon O cara que está à frente Que ontem falou Aqui com a gente E disse Vocês podem ter certeza Que nós Bolsonaristas Vamos fazer Uma manifestação Pacífica Ordeira E assim foi feito Ele deixou Até bem Direita conservadora Ele usou mais Direita conservadora Ele nem usou tanto Bolsonaro Direita conservadora Agora O que eu vi Você falou em motoca Eu vi muita reubusa Isso não é motoca Não O que é reubusa Reubusa é uma das motos Mais caras do mundo A bicha é mil e tantas cilindradas O meu amigo O meu amigo Sérgio Munir Disse que Em 51 anos de idade Ele nunca tinha visto Uma manifestação tão grande Aí eu virei pra ele E o Ricardo E disse Pô Meu amigo Eu com 36 Já vi tanta coisa Olha Quem não conhece Aquela Aquela procissão de motos Que sai rumo A São José de Ribomar Tem que sair um pouquinho Do apartamento Meu amigo Sérgio Munir A direita já Você viu comigo Então ele O doutor Sérgio Munir Com todo o respeito Que ele merece por nós É nosso amigo Pois é Deveria ter visto A carreata que Jackson Lago Fez em São Luís Antes de ganhar A eleição Eu nunca vi Daquele tamanho não Passou dos 7 quilômetros Passou dos 7 quilômetros Tá A carreata que Edivaldo Holanda Júnior fez também Quando ganhou a eleição De Eduardo Braide Foi outra Monstruosidade Aí Aqui o Flávio Dino Organizou pro Haddad Aqui Que começou lá no Nil Lendo Acho que você tava lá Lá no Cruzeiro do Nil Foi outra Coisa gigantesca E se for pra falar Eu vi uma motocada Em 2020 aqui Do Neto Evangelista Muito grande Muito grande também Então se for pra falar De eventos grandes Aqui em São Luís Vai na Ravade Tem muita gente Assistindo a gente Pelos canais do Youtube Arroba Ponto e vírgula Na rede É A ID Neiva Por exemplo Tá dizendo Leandro Me permita discordar Foi exatamente Por subestimá-lo Se referindo ao Jair Bolsonaro Que chegamos a esse caos A frase Só Deus me tira Não é qualquer coisa Mas eu queria Eu tô insistindo nisso Ricardo Já que o Rogério Pegou a batata quente E jogou no chão Eu queria insistir Na ofensa Pelo menos eu entendi Pode ser que eu tenha Me equivocado Na referência Do senador Roberto Rocha Maria Aragão Vocês tem aí? Não Eu não tenho Tem aí? Eu não tenho aqui Eu vou procurar aqui Rapidinho Vou mandar pra vocês Ouçam só Se você tiver Iman Vamos lá Roberto Coelho Rocha O famoso Asa de avião Que agora Tá buscando ali Espaço Tá buscando A liderança Do grupo Bolsonarista Mas olha o que ele diz A respeito da Maria Aragão Eu acho até que ele já apagou Mas eu vou tentar encontrar aqui Eu acho que ele apagou Mas eu vou tentar encontrar aqui E mandar pra vocês Que ele Ofende Eu entendi de verdade Como ofensa Maria Aragão Eu acho que Coloca Tá aqui Tá aqui Tá aqui Na condição de cidadão maranhense Isso foi há uma hora atrás Não como senador Falei aos meus conterrâneos Neste inesquecível 7 de setembro Aí mistura tudo Na praça Maria Aragão Provavelmente Algum comunista Deve estar se referindo A Rogério Silva Poderá dizer Que estamos louvando O comunismo Não sei de onde É que ele tira isso Maria Aragão Era brasileira E patriota Entre o Brasil E Venezuela Ou Cuba Ou a Coreia do Norte Com quem ela ficava Será que ela ficaria Com aqueles que levaram Seu povo A falência e a fome Claro Neste caso Só se fosse efeito De maconha estragada Meus amigos E do senador Pode ter sido o efeito do vinho Perdeu a oportunidade Não Perdeu a oportunidade Foi o calor O sol Tico e teco já não funciona bem O sol terminou de assar Ele conseguiu Ele conseguiu subir Um caminhão Mas não foi Ô Roberto Eu que te via lá Coroadinho Vestido de vermelho Camisa da Lacoste Debaixo do suvaco Eu vou começar a contar Debaixo do suvaco De Flávio Dino Flávio Dino Com todo Toda Toda Os equívocos Políticos Que tem cometido Recentemente Mas foi leal A vossa excelência Parou a campanha dele Na última semana De eleição Que colocou Debaixo do braço Aquele braço Cordo Suado Para te eleger Senador Não cuspa No prato Que você comeu Senador Não faça isso Se não fosse assim Jamais teria chegado Ao Senado Não E ele perdeu a oportunidade De ficar calado Ao falar de Maria Aragão Perdeu a oportunidade De ficar em silêncio Foi uma fala infeliz Agora A gente precisa levar Em consideração Que o senador Roberto Rocha Ele está Na mesma areia Movediça Do Jair Bolsonaro Ele está fazendo O que ele sempre fez Você quer saber O que ele sempre fez? A reeleição Do Roberto Rocha Para o Senado É muito improvável Ele não tem condições De disputar Pelo menos De forma competitiva O governo do Estado E nem A própria reeleição Ao Senado Precisa se agarrar Em algo Está enxergando O Jair Bolsonaro Como uma boia Salva vidas E o Jair Também não está Numa situação boa Ele está fazendo O que ele sempre fez Pegando carona No oportunismo Pegou carona Com o senhor José Reinaldo Tavares Pegou carona Com o senhor Edivaldo Para se tornar vice Eleger o filho vereador Pegou carona Com o senhor Flávio Dino Para se tornar senador E agora Quer pegar carona Com o senhor Bolsonaro Porque ele não sabe De que lado ele está Aliás ele não está De lado nenhum Nunca Nunca Atenção Bolsonaro Roberto Rocha Não está com vocês Coisa nenhuma Amanhã a hora que o Caldo entornar Ele é o primeiro A pular fora Ele é o primeiro A pular fora Ele não tem lado E sai criticando Ele não tem lado Sai criticando Sai falando mal Sai contando um monte De verdades Ele não tem lado Ele não defende Coisa nenhum Interesse de ninguém Entendeu? Ele é só o lado dele E isso a história mostra Mas o cara está defendendo O bicho A estátua do velho da Havan Lá em Nova Iorque Ele está defendendo Você acha pouco? Rapaz, eu vi um bicho Olha só Eu gostei dele Correndo atrás do jipe Com toda a consideração Eu tenho muitos amigos Bolsonaristas E respeito Eu também tenho Respeito Eu tenho Ele no fundo gosta De vestir aquela camisa verde Amarela E fazer seu Instagram De verdade O Arnon é gente boa Vocês viram Mas eu fico imaginando O cidadão americano Chega lá naqueles programas De fim de tarde No cidadão Programa de humor Que tem na televisão Um vídeo desse pessoal Essa tunda estátua Meu amigo O que é aquilo? Eu fico me perguntando Se depois eles pelo menos Entram na Havan Ali para comprar Um tapaué Um travesseiro Qualquer coisa Porque meu amigo Pelo amor de Deus Agora sim É uma situação trágica Essa que o país vive atualmente E eu quero concordar Com a nossa internauta Que deixou a opinião Porque eu conversava Agora há pouco Com o Rogério Antes de começar Aqui o ponto e vírgula E eu disse Para o Rogério Exatamente isso Que eu vou falar Para vocês Nas eleições passadas Eu votei no primeiro turno No Ciro Gomes E me abstive De votar No segundo turno Não votei Nestas eleições De 2022 Eu devo a votar No Ciro Gomes Novamente E em qualquer um Que for para o segundo turno Contra o Bolsonaro Até o Cabo Daciolo Se ele for Eu voto nele Glória a Deus Porque não dá Por isso que Eu passei hoje A defender o impeachment Do Bolsonaro Aqui no Maranhão Só para falar Sobre o Maranhão rapidinho Foi muito bem organizada Foi um evento grande Reuniu muita gente O Felipe Arnota de parabéns O Roberto Rocha Mais uma vez Pegou carona Mas olha Senador Roberto Rocha Os bolsonaristas Não se enganam Com vossa excelência Aliás Ninguém mais se engana Com vossa excelência Certo E a nível nacional O Bolsonaro Está mais perdido Do que cego Em tiroteio Sabe Quando a bala Está comendo tutelada Ele não sabe Para onde vai Tanto é Que ele agora Fala em gabinete Fala não sei o que Daqui a pouco Ele vai falar Eu vou me abraçar A estátua do Cristo Redentor Inclusive é mérito É mérito É mérito do Arnon E mérito dos organizadores Maranhenses Exatamente Porque a Mical Pegou Botou todo mundo No ônibus Mandou para cá Para Brasília E o pessoal Ficou dormindo No ônibus Dormindo em cabana Porque não tinha Onde se hospedar Viu Ligando para a Leandro E pedindo água Não O Felipe Arnon Fez um evento Muito bem Foi muito bem montada A estratégia de fechar A avenida Daniel de Latouche Foi muito bem montada A estratégia de seguir Com as botas à frente Porque aí eles faziam Com que o trânsito Ficasse parado E faziam com que Ficasse lento E com isso Desse a impressão De cada vez maior Enrita uns Mas a estratégia montada Foi boa Não teve confusão Aqui Não teve Em nenhum momento Eles fizeram lá O movimento São até os penetras Que nem Roberto Rocha Mas é normal Sempre tem que ter Aqueles carrapatos Que aparecem na hora Que o gato está chegando E se juntam Para poder Dar uma sugadinha Mas é normal Agora pessoal Está tão louco O país está tão maluco Que o Conselho Nacional De Justiça Teve Determinou A retirada Da bandeira Do Brasil Império Da sede Do Tribunal De Justiça De Mato Grosso do Sul Imagina isso aí Que estava Arteada Como se fosse Um símbolo Do Judiciário Fosse um símbolo Da pátria Nacional E a justificativa Que o presidente Do Tribunal De Justiça Deu Um tal De desembargador Carlos Eduardo Contar É que não É porque no próximo ano O Brasil vai fazer 200 anos De De República E tal De independência E aí Meu querido Ricardo Está tão louco Esse mundo Esse mundo está tão louco Que um PM E não estou me referindo Só o Maranhão Não Eu mesmo Se eu colocar Uma camisa verde Amarela E sair na rua As pessoas vão achar Que eu sou bolsonarista A depender do lugar Eu vou até apanhar A polícia do Maranhão Teve que Segundo eu li Aí há pouco Em algum blog Num blog Do Alpane Mesquita A polícia do Maranhão O Rogério Pode confirmar Isso ou não Mas eu vi isso Em outros estados A PM proibida De usar a bandeira No dia de hoje Tamanha confusão Que a gente vive No Brasil Olha O Bolsonaro Vai passar Dure 4 Dure 8 Dure mais um ano Ou dure mais 4 anos O Bolsonaro Vai passar Eu tenho certeza disso É O que aconteceu É o seguinte O que foi proibido Leandro É que Que O manifestante Chegasse na viatura Para tirar foto Na viatura Não é os policiais Algum manifestante Quisesse por exemplo Chegar próximo De uma viatura Da polícia militar Com a bandeira E tal Para que não houvesse A mistura da instituição Com a manifestação deles Isso aí foi proibido Foi uma ordem Dada pela Secretaria de Segurança Pelo Comando Geral Para não Para manter Um certo respeito E distanciamento Porque as pessoas confundem Na hora pode confundir Ah deixa eu tirar uma foto Em cima da viatura As viaturas Não tem nada a ver Com essa história Não Os caras estão lá Para garantir A viatura não vota Exatamente A viatura não vota As instituições Leandro e colegas Elas estão Cada vez mais Tendo repulsa De tudo isso Que estão tentando fazer Com as instituições Utilizando algumas pessoas Que são São membros Veja a polícia militar Antes por exemplo Dessa manifestação Bem no início da semana A Confederação Nacional Dos Bispos do Brasil A CNBB O próprio representante Da CNBB Gravou um vídeo Que é um vídeo Ele é constrangedor Para as pessoas Que embalam Nessa onda furada Não sei se vocês tiveram A oportunidade De assistir ao vídeo Realmente importante E as igrejas evangélicas Não todas Mas muitas delas Porque ainda existem pessoas Que pelo termo rebanho Eles confundem o termo rebanho De pastor e ovelha E acabam embalando Nesse outro rebanho Que como disse bem O Leandro é levado Para todo lado Para ficar no sol quente Para fazer número Para fazer volume Sem saber muitos deles Por que eles estão ali O que eles estão fazendo E que defesa Que eles estão fazendo Nessa altura do campeonato Então por isso Que as instituições reagem E mais uma vez Repito aqui A preocupação do Brasil Das pessoas Que tem opinião formada É com relação A ameaça Que se faz Às instituições Que são centenárias Bicentenárias Que estão aqui Praticamente desde a fundação Do Estado brasileiro Sobre convocar o conselho Que o presidente da república Está querendo O senador Rodolfo Rodrigues Acabou de postar agora há pouco Atenção Recebemos a notícia De que Bolsonaro Pretende convocar O conselho da república Pois bem Já conversamos Com os líderes partidários Para que os dois Indicados pelo senado Ao conselho da república Sejam eu E o senador Omar Aziz E mais Já estamos contando Com a presença Do senador Renan Calheiros Líder da maioria Do senado O senador O senador Jean Que é líder Da minoria E o deputado Marcelo Freixo Também líder Da minoria Na câmara Adianta ao presidente Que já estamos Prontos Para tomar Seu depoimento A Maria Anotou no ponto É aquela história Da Maria Malfédiça Que o Leandro falava Quanto mais o cara Se mexe Gente Esse cara Não sabe O que faz De verdade Isso foi uma bravata Porque faltou O discurso Foi não Não foi não Foi não Foi não Isso foi improviso Na hora Para insinuar Ali que ia decretar Estado de defesa Estado de sítio É para alimentar Bolsonaro nem sabe Ele nem sabe Presta atenção O Bolsonaro Em síntese Disse Olha Eu vou chamar O Omar Desculpa Eu vou chamar O Freixo Vou chamar O Randolph Vou chamar O Jean Paul Vou chamar O Renan Você está com Morão Está doido Pelo meu lugar E discutir Com eles O que a gente Vai fazer A partir de agora Pelo amor de Deus Falar em Morão Falar em Morão Que é vice Esses dias Ouvi uma do Clayton Noleito Me contou uma do vice E eu quase morro De sorrir Engraçado demais Agora o Vai lá Pode terminar Desculpa Era a inauguração De uma obra E tem aquela foto Que vai juntando gente O fotógrafo tem que pedir O pessoal ir fastando Para caber na lente E aí o pessoal Tirando foto Lá o Clayton Pelas bandas Me diz Agora lembrei De uma inauguração Eu disse O que era A gente estava inaugurando Uma obra E tinha um desfiladeiro Assim atrás E foi fastando Brandão, Flávio Do lado É o Brandão Fasta mais Fasta mais Flávio olhou de lado E disse Brandão Tu quer me levar Para onde? Agora O Bolsonaro vetou A federação partidária Que era um Já era esperado Um movimento Que daria sobrevida Para o PCdoB Para esses partidos menores Ele já tinha anunciado Agora vai voltar Para a Câmara Vamos ver o que O Congresso Nacional Vai decidir Se mantém o veto Acabou o PCdoB Acabou Olha só Acabou Acabou A decisão Do Flávio Dino Pedro De sair Do PCdoB Para ir Para o PSB Apesar de criticada E diga-se de passagem Esse projeto De federação Nasceu Foi concebido Inclusive Pelo governador Maranhense Ele foi o primeiro Defensor dessa ideia A ida dele Para o PSB Se mostrou acertada O PCdoB Foi ferido Na eleição De 2018 Pela causa Barreira Ferido De morte E agora Vai continuar A existir Mas Apenas Caso O Congresso Nacional Não der O veto Do presidente Viu Rogério Vai continuar A existir Apenas Como um partido Simbólico Entendeu Mas será que A saída dele A saída dele Não ajudou A fragilizar Corre um risco Muito grande Do PCdoB Não fazer a quantidade De deputados Não faz Eu concordo É difícil Não faz Sozinho é difícil Não faz Não faz E aí é claro Ele faria Os deputados dele Em coligações Coligações Eu acho que sim Eu concordo com o Pedro Mas sozinho Não faz E outra Tem muito nome Forte no PCdoB Aqui E vão terminar Se engalfiando E a coligação Não passa No Congresso Não vai Acaba Não vai passar No Senado Vai se manter Como está Atualmente E o PCdoB Deixa de ser Um partido Interessante Inclusive No Maranhão Eu fico imaginando Ali a situação Do Jefferson Portela Que já foi Eu vou dar Dois nomes Aqui O Jefferson E o Cleiton Nolito São duas pessoas Que o PCdoB Deve Mandado Deve cargos Pela história E pela contribuição Política E social Em favor Do Estado Do Maranhão O ACI Há de concordar Comigo O Jefferson Portela Tem um direito De ser candidato A deputado federal O Cleiton Nolito Tem um direito A ser candidato A deputado federal O Márcio Jair Foi eleito Na última eleição O Rubens Foi eleito Na última eleição O Rubens Deve deixar o partido O partido Vai esvaziar E eles Possivelmente Vão buscar legendas Para disputar eleição E claro O governador Flávio Dino Tem que garantir Aos dois O direito De disputar Ricardo O Jefferson Já está no PSB Não Não Ainda não Ele falou Para mim Domingo Que não se filiou Ao PSB E vai se filiar Ao PDT Pessoal Um alô Aqui Para o nosso amigo Porque houve O ensaio Ele foi no evento Ele foi no evento Mas não se filiou Pessoal Vamos começar A encerrar Eu quero só registrar Aqui o nosso amigo Coruji Lá da Centro do Norte FM Está dizendo aqui O seguinte O presidente do PSDB O Bruno Araújo Convocou a reunião Extraordinária Da executiva Para essa quarta-feira Para discutir Se o partido Encabeça O movimento O PSDB Já fala Impeachment Vamos encerrar Pedro Quem vai pelo Maranhão Um abraço aqui Para o meu amigo Coruja Estendido a todo O pessoal Da Centro-Norte Beleza Valeu Pedro Quem vai pelo Maranhão Deve ser o novo Presidente do partido O doutor Javas Não é isso? É Ele já é De fato O novo presidente Já houve a transição Não é Brandão Ainda não? Se for o Carlos Brandão Não O Pedro Eu imagino Que O Pedro Está ali Provisoriamente Viu Ricardo? O Brandão Deve Se ele sai Da presidência Porque ele está Buscando outro partido Já deve ter Alguma coisa Encaminhada Mas o Pedro Está ali Tapando buraco Logo logo O governador Coloca alguém Da confiança O vice-governador Coloca alguém Da confiança Para ocupar Definitivamente A presidência Do PSDB Meus queridos Colegas Vocês lembram Do último dia Que eu participei Do programa Acho que foi Na sexta-feira Quando Tchau Tchau pessoal Amanhã eu vou Não, peraí Quando o Lula O deputado Luiz Luiz Henrique Lula da Silva Respondeu Aquela pergunta Minha E ele Mostra Praticamente Clareza Que é muito Difícil Apoiar o PSDB No primeiro turno Então se Se o vice-governador Tiver interesse De ter o apoio Do PT Ele vai sair Do PSDB Vamos lá Para fechar Estamos sem tempo Boa noite a todos Muito obrigado Colegas Maranhão Brasil Imperatriz O Brasil é maior O Brasil vence sempre Até amanhã Deus quiser Até amanhã Até amanhã Leandro Para fechar Bem, nós sobrevivemos E amanhã Se Deus A direção Da 92 Se permitirem A gente volta Com mais um ponto e vírgula E eu quero saber Do estúdio novo É, tá chegando Eu tô acabando De bloquear um aqui Um tal de Francinaldo Souza Tá dizendo Você é um repórter Calado É muito bom Eu não te perguntei Francinaldo Foi bloqueado Deixando de ser besta Nós te amamos Nós te amamos Tem que ser desse jeito Meu irmão Tem que ser tolerância Tolerância zero Reclamou da minha rede social Eu bloqueio É, Pedro Pedro Pra se despedir Provocou Encheu o saco Bete o dedo É, é, é Não, esses cabos Não tem impacto A gente tem que Proibir O nível que a gente coloca E a gente tem o direito a isso Um forte abraço A todos Uma boa semana E vamos pra frente Vamos, vamos que vamos Na minha rede social Ninguém tem direito Não, só eu Rogério Pra fechar Ah, não sei Já bloqueei Olha só, cidadão Acabou 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 Noite de santo Ok E Leandro Olha a lei De morar na tua casa Leandro Leandro Você vai fazer parte do conceito Ok Um beijo no teu coração Tchau Tchau gente Até amanhã Chegamos ao final De mais um Ponto e Vírgula Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Fique com Deus Se cuida Tem um feriadão Amanhã aqui em São Luís Até o nosso próximo encontro Tchau Você está ouvindo Você ouviu Ponto e Vírgula Um verdadeiro resumo Sobre a sua audiência